Grécia, o grupo, descreve como exaustivas as novas propostas de resgate gregas que o Primeiro-Ministro Alexis Tsipras vai enviar à votação de Parlamento. Alemanha, de dentro do seu Mercedes descapotável, homem armado no norte a babar e a mata dos soos e é depois detido pela polícia. Bangladesh, gera-se a confusão numa fábrica de roupa na cidade de Mimanchin, que deixa 23 mortos e 50 feridos. Indonésia, cinzas vulcânicas aforçam o encerramento em cinco aeroportos indonésios, incluindo o turístico de Bali. China, a Bolsa de Valores recupera a pós-intervenção governamental, mas não resolve as preocupações com o impacto de quatro semanas de crise no mercado.